Música Poeira, poeira, poeira Levantou a poeira Sai do chão A minha sorte grande foi você cair do céu Viver a emoção, ganhar teu coração Ser feliz a vida inteira Porque é lindo o teu sorriso O brilho dos seus olhos Trouxe nos meus beijos Na loura dos meus braços Chegou, chegou no meu espaço Mandando num pedaço Como que não é? Pegou, me deu um raso Subiu, subiu, subiu Tu eras 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 Chegando no meu espaço Mandando num pedaço Com amor que não é brincadeira Pegou e deu um laço E o rio, e o Brasil vai Poeira 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 Levantou Poeira 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 Levantou Poeira 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 Levantou Poeira A bueira, a bueira